Centro de Balneário Camboriú, um apartamento à venda, ensolarado, arejado, a sala com aberturas em todos os lados. Olha, uma brisa gostosa e é uma condição especial, é a Realiza Imóveis. Sim, Márcio, esse apartamento ele é amplo, uma sacada com churrasqueira ampla, ele tem uma suíte mais dois dormitórios, banheiro social, lavabo e um living grande, tá? Ele tá localizado bem no centro de Balneário, ele tem duas vagas de garagem, área de lazer completa, com piscina aquecida, com sauna, com brinquedoteca. Então o apartamento é um excelente negócio. Lembrei e gostei que a sacada tem uma churrasqueira a carvão, o prédio tá bem localizado, o apartamento arejado, ele está pronto pra morar, mobiliado, com um valor especial de... 850 mil, Márcio. Então, olha, não perca tempo, já liga pro WhatsApp da Realiza, conhece essa oportunidade e muitas outras no 479-9770-3816.